É só até sábado, operação 190 em toda a rede de lojas queres. Cama casal, roupeiro infantil, conjunto em módulos, cômoda, kit 6 ou 9 portas, colchão casal, fogão 4 bocas, bicicleta barra circular ou ergométrica. Tudo por apenas 190 reais cada ou 19 mensais pelo crediário próprio. Primeiro pagamento só em agosto. Compre e concorra aos rolaços. Operação 190. A segurança em comprar barato. É só até sábado.